Carregar tijolos, fazer massa de cimento. Aqui, eles pegam pesado e não reclamam nem mesmo do sol forte. A turma, formada por 13 voluntários canadenses, com idades entre 14 e 17 anos, acompanhados de seis adultos, trabalham em ritmo acelerado para a construção de duas novas salas de aula no Centro de Formação Profissional do Maranhão. Ele disse que se sente muito feliz e muito grato por poder estar aqui, visitando um país tão bonito e disse que está muito animado por estar aqui. Ainda com a ajuda da intérprete, o coordenador do grupo explica que a escolha dos jovens pelo Rotary Internacional foi feita nos últimos dois anos. Ele disse que ele não sente muita sensibilidade porque ele passou dois anos escolhendo cada pessoa, então ele disse que ele está tranquilo. A equipe canadense chegou a São Luís no início deste mês e deve permanecer aqui até o próximo dia 23 de agosto para acompanhar a conclusão do projeto do CEPROMAR, feito em parceria com o Rotary Club São Luís João Paulo. É um projeto de Rotary Internacional entre os dois distritos, o nosso distrito aqui do Maranhão, que é o 4490, e o distrito lá do Canadá, que é o 5080. Através de amizades que nós temos por estarmos trabalhando há mais de 15 anos com o intercâmbio de jovens, a chairman de lá, presidente do intercâmbio, me facilitou, me perguntou se queria um programa desse aqui para a gente construir salas de aula em comunidades que realmente necessitam. Esses alunos, esses interactianos canadenses estão mostrando isso. É um projeto que foi desenvolvido por eles lá no Canadá e que nós entramos como parceiro para que eles pudessem vir desenvolver esse espaço aqui conosco. A meta desse trabalho é ampliar o número de vagas disponíveis para atender moradores das comunidades vizinhas. Atualmente nós só temos duas turmas de alfabetização, então a gente espera ampliar, espera ajuda do poder público para que a gente possa fazer esse trabalho.